O que é isso? Chega e dá um confere, sou o que o povo prefere Meu estilo é o que difere, totalmente livre e leve Ao mesmo tempo que febre, a batida me causa febre Aquecida nada interfere, me preparo pra embarcar Eu vou levar pra qualquer lugar, tudo que aprendi quero aproveitar Sem desistir, sem medo de errar, ganhando o excesso sem despeitar Se se identifica, então se posicione Quem é real não se esconde, eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Culturas, gingados, gírias, muita gente como eu A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima Resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pronta Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto e se emocione De pele marrom, mandando um som De cabelo black, usando batom Tô de moletom, quebrando no flow Subindo a ladeira, curtindo o que é bom Salve, sabotagem, MC de compromisso Cumpre seu papel no céu, quer que a gente te mantem vivo Andando por entre os becos, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Andando por entre os becos, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Os testes são bem alto Os testes são bem alto e se emocione Os testes são bem alto Os testes são bem alto e se emocione